Agora melhorou. Havia uma vez fazer um salto duplo de paraquedas aqui na Skydive Goitiva. Doutora Fagundes. Vamos lá? Primeiro salto? Primeiro salto. Vamos lá minha querida, bom salto pra você. Obrigada. Pra nós, né? Quem mais veio saltar aqui com você? Não foge não! Vem cá! A minha cunhada, eu e o irmão e a minha mamãe. Quero ver. E aí Vilma, vamo lá longe. Vem na foto. Já estou colocando o carrinho aqui dentro da Vilma. E aí Vilma. E aí Vilma. E aí Vilma. Ó o caro que está caminhando. Vamos lá. Vamos lá. Nenhum. Up! F***! 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 Vamos lá levantar da altura. F***! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parabéns. Recomendo ou não? Até o próximo. Até o próximo. Valeu? Valeu.